Hoje começa falando sobre o trabalho escravo. O Pará é o estado com o maior número de empresas na lista de pessoas nessa situação. Para combater este crime, diversas instituições e organismos trabalham em rede. O trabalho escravo é uma prática comum, mas difícil de ser descoberta. Todos os dias, dezenas de pessoas são aliciadas com promessas de emprego e salário digno, mas sofrem, por exemplo, com excessivas horas de trabalho, salário baixo e dívidas. O perfil dos trabalhadores, que são assim uma isca fácil para essa rede do tráfico de pessoas, de trabalhadores para a prática, para o escravo, são as pessoas que são fora do sistema produtivo. Das periferias de cidades, pessoal que não tem oportunidade de trabalho, de moradia digna, que passam muitas necessidades. Então, esses trabalhadores vão atrás de qualquer possibilidade, qualquer oferta de um trabalho para sustento da família. É um povo muito vulnerável. Aqui no Pará, o Ministério Público do Trabalho atua contra esta prática em parceria com outras instituições e organismos, como a Comissão Pastoral da Terra. O Ministério Público tem uma coordenação nacional, fica um colega sediado em Brasília, justamente para pensar os nossos projetos, fazer os nossos planos de ação. E no âmbito de cada regional, nós temos um coordenador regional para dar andamento aos projetos de execução do trabalho escravo. Agora, efetivamente, essa fiscalização acontece na prática, juntamente com outros órgãos, no caso a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, também com auditores fiscais do trabalho. Nós formamos equipes e essas equipes se deslocam até os locais da denúncia. Esse trabalho da Comissão Pastoral da Terra, nesse fogo do trabalho escravo, é, sobretudo, um trabalho junto às vítimas desse crime, que é a adoção do trabalho escravo em fazendas, mas também em empresas, no estado do Pará, mas em todo o país. E é um trabalho de conscientização, de prevenção, de alerta, para que trabalhadores, homens e mulheres, sendo assim informados desse perigo, venham a se prevenir e não cair nessas malhas da sedução, dessa tentação de ir para o interior de fazenda e se tornarem escravos de projetos de grandes fazendas. No Pará, uma das principais atividades que escravizam trabalhadores é a pecuária. O trabalho escravo ainda é muito característico, especialmente no Pará, no sul do Pará, que é uma região que tem um polo agrícola ainda muito forte, uma região que, predominantemente, ainda tem uma pecuária, as siderúrgicas. Então, essa área realmente é o local onde a gente se encontra a questão do trabalho escravo. E também pela ausência do próprio estado, historicamente, é o maior local de incidência. Quando a prática é descoberta, os empregadores sofrem uma série de punições. Quando o empregador se recusa a assinar um termo de ajuste de conduta para regularizar aquela situação e fazer as compensações sociais, no caso, pagamento de dano moral individual, pagamento de dano moral coletivo, ele é acionado judicialmente, havendo, no caso, dois tipos de responsabilidade, como eu falei, a civil e a criminal. No âmbito criminal, essa responsabilidade, ela é acionar, no caso, ela é dada início pelo Ministério Público Federal, que, então, entra como ação judicial na Justiça Federal para responsabilizar criminalmente o infrator. E, no âmbito civil, o Ministério Público do Trabalho se vale da ação civil pública para também buscar uma reparação individual para aqueles trabalhadores que não receberam dano moral individual e também para que eles sejam condenados em obrigações de fazer, para que mudem aquela realidade e passem a cumprir a legislação que havia sido descumprida. Uma das medidas para combater o trabalho escravo é a lista suja. Nela estão os nomes de empresas que utilizam a mão de obra de trabalhadores escravizados para obtenção de lucro. O Pará é o estado com maior número de empresas nesta lista. Essa lista, na verdade, ela é uma publicação que ocorre a cada seis meses, onde aqueles empregadores que foram encontrados em situação de trabalho escravo, eles vão para essa lista, que tem uma ampla divulgação, inclusive na imprensa, e eles ficam nessa lista por um período de dois anos, caso não haja nenhuma reincidência e tenham quitado todas as multas para que eles possam ser excluídos. E aí, os empregadores que vão para essas listas, eles ficam proibidos de receber financiamento público em bancos oficiais e até mesmo privados, que já adotam essa campanha. Diante de uma realidade que vai contra os direitos humanos, fica o apelo da Comissão Pastoral da Terra de que as pessoas não sejam indiferentes a este crime real no Estado. Nós não podemos ficar indiferentes, nem como cristãos, nem como cidadãos, nem como pessoas que têm uma visão da dignidade humana, do direito da cidadania. É que, por todos os meios, precisamos lutar contra essa prática, esse crime hediondo, e nunca nos calarmos e ter, assim, muita atenção, que às vezes, muito perto de nós, existe também a prática do trabalho escravo, chamado trabalho escravo análogo. São práticas também, qualquer desrespeito à legislação trabalhista é prática análoga, trabalho escravo. Então, não podemos perder nunca esse olhar para o futuro, essa esperança, e nunca cruzarmos o braço, fecharmos os olhos e dizer, não existe, eu não vi. Está muito presente esse crime no meio de nós. As organizações sindicais dos servidores públicos do Estado do Pará estão convocando as categorias para um ato público e assembleia geral, que se realizará nesta quinta-feira na Secretaria de Administração. Os servidores buscam nova negociação com o governo. A categoria não aceita o reajuste salarial de 5,5% e, na Assembleia, os servidores vão avaliar a proposta do governo e decidir se entrarão em greve por tempo indeterminado a partir do dia 10 deste mês. Os estudantes de medicina terão estágio obrigatório no SUS. A lei mantém duração do curso em seis anos, dois a menos que o cogitado na época da criação do programa Mais Médicos. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os estudantes de medicina terão de passar pelo menos 30% da carga horária de estágio obrigatório no regime de internato do Sistema Único de Saúde. O projeto foi aprovado pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação na semana passada e os cursos de medicina terão até um ano após a publicação da resolução para se adequar. Agora o projeto segue para aprovação do ministro da Educação, Henrique Paim. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora o tema é saúde. Uma criança indígena da etnia Xicrim de um ano e três meses morreu neste domingo após ficar sete dias internada na UTI da ala pediátrica do Hospital Regional de Marabá, no sudeste do Pará. Os médicos suspeitam que uma infecção causada pelo vírus H1N1 tenha causado a morte. Outros casos de vírus já foram identificados na aldeia. A criança não havia sido vacinada. Os indígenas estão entre os grupos de risco que precisam de vacina contra o H1N1, assim como idosos, gestantes e crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Olá pessoal, eu sou Juscelio Araújo, sou especialista em nutrição esportiva. E vim aqui para desmitificar aquela história de que você não pode comer carboidrato à noite, de que você vai engordar. Então vamos lá. Essa orientação, ela tem a sua individualidade. O que a gente tem que levar em consideração? O período do treino da pessoa, da atividade física. Por quê? Carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, o que a gente tem que utilizar são fontes certas de carboidrato. De preferência, os de baixo índice glicêmico. Aí entra a batata doce, os alimentos integrais, aveia, granola, alguns alimentos que realmente não dão aquele pico de açúcar muito grande na nossa corrente sanguínea. Então, um indivíduo que treina à noite, ele precisa comer carboidrato. Mas se ele já treina de manhã cedo, ele já pode dar essa certa restrição de carboidrato no período da noite. E essa ingestão, ela vai de acordo com o período que o corpo vai necessitar de maior energia. Então, o indivíduo que quer reduzir um pouquinho o peso, e ele treina de manhãzinha, ele pode dar a sua restrição à noite. Já não precisaria fazer um consumo muito grande nesse período da noite. Já a pessoa que treina à noite, faz alguma atividade depois do expediente do trabalho, ela não precisaria tomar, fazer um super almoço, um super café da manhã com todos os carboidratos. Isso que a gente já vai dando esse certo direcionamento. Então, carboidratos simples, pão branco, macarrão, arroz, farofa, são alimentos que juntos eles não fazem muito bem e que geralmente a gente acumula como reserva energética. Gordura, homens, abdômen principalmente, mulheres culote, quadril, coxas. Então, o carboidrato acaba sendo o vilão e o mocinho da história, se bem administrado. E no quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Patrícia Nascimento e o assunto de hoje é desperdício, não é isso Patrícia? É isso mesmo. Marcos, antes da gente iniciar essa entrevista, eu lembro a quem está em casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Você pode dizer a sua dúvida, a sua pergunta com o pessoal da nossa central de atendimento e a gente responde aqui ao vivo, não é Pedro? Agora, para a gente entender essa questão do desperdício, desperdício de alimentos, de objetos, desperdício de água e outras situações que a gente vive no dia a dia. Qual é a relação que essa realidade tem com a economia, com poupar dinheiro? A gente desperdício, naturalmente. Isso, infelizmente, é hábito que a gente vem e vai nos pontos mais assim que a gente menos lembra. Tem gente que até hoje varre a calçada com água, pega a mangueira e varre uma calçada. A água potável no mundo está reduzindo. A grande riqueza hoje que se tem é água. Está acabando a água potável. Mas tem gente que ainda varre a calçada com uma mangueira. Alimentos. Nós vamos falar, isso para mim são os dois mais graves, né? Alimentos e água. Eles se confundem, né? A gente joga fora boa parte da nossa produção. A gente consegue, em alguns países, cerca de 40% do que se produz de alimentos, jogar fora. Em países que, muitas vezes, tem população morrendo de fome. Então, o desperdício, ele afeta, né? Vamos do maior para o menor. A economia, e a economia global, ela afeta. Não é só a economia de um país global. O meio ambiente, como nós vamos ver daqui a pouco num pequeno quadro que nós mostramos. E vai para o nosso bolso. Porque imagine, se você, de cada 100 reais que você comprar de alimentos, você 20 ou 30 joga fora, e quando eu digo 20 ou 30 reais, não é de todo o alimento que você compra. É daquilo que a gente imagina que é o mais aproveitável. Se a gente considerar, por exemplo, que um abacaxi, a gente popularmente não considera a casca um alimento, a casca não está nem entrando na minha conta, hein? Mas quem provou um suco de casca de abacaxi sabe que é tão bom quanto da polpa de abacaxi. Então a gente joga fora muita comida ao mesmo tempo que muita gente morre de fome e que nós mesmos reclamamos do custo de vida. Nós temos uns quadros que eu acho que se a gente mostrar, eles vão dar uma noção. 24 mil pessoas morrem de fome diariamente no mundo. 870 milhões de pessoas têm fome ou estão desnutridas. Nós jogamos fora 750 bilhões de dólares em alimentos. Aí vamos lá, 1,3 bilhões de toneladas no lixo de comida boa e 3,3 bilhões de toneladas de gases. Isso daí afeta, são gases que aumentam o efeito estufa, ou seja, afeta o bolso e o nosso dia a dia, a nossa economia e tudo mais. Olha, quem desperdiça? De todo desperdício, 46,6% são as famílias. E 60% do que se joga fora é facilmente evitável. Os fabricantes jogam 39%, os varejistas é quem menos perde 5% e os fornecedores 14% do que se joga fora. Isso é muito dinheiro. E, obviamente, veja esse ciclo. O produtor perde, então ele aumenta o preço, porque o que ele perdeu vai compor o preço daquilo que ele vende. Para quem? Para o distribuidor, que também perde. E do que ele perdeu também vai contribuir no preço, vai chegar no varejista. Quer dizer que também o que ele perde aumenta. Então isso tudo vem numa cadeia aumentando o preço e a gente que compra, que reclama do preço, joga fora. É quem mais joga fora. Então é meio, é distorcida essa nossa queixa às vezes. Ah, estou gastando muito com comida, porque está caro. Está caro o alimento, mas também gasto muito porque eu jogo fora. É só a gente perceber no final do mês ou no meio do mês a geladeira que vai algumas coisas para o lixo, não é, Pedro? Agora, como se planejar previamente para evitar que sobrem coisas a mais e que sejam desperdiçadas? Tem algumas coisas que a gente acaba fazendo e às vezes até na boa intenção, mas cometemos alguns equívocos. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, o que eu compro eu reciclo. Reciclar já é o terceiro passo. O primeiro é não comprar o que não precisa. Aquela compra por impulso. Todo comércio varejista tem alguma coisa para lhe fazer comprar algo que você não precisa. Chega no checkout do supermercado, tem bombonzinho, chocolate, umas coisinhas que você não estava nem na sua lista, mas você compra. Aí você compra, come um, dois, joga e perdeu aquilo. Depois de não comprar o que não precisa, isso vale para tudo, vale para roupa, para papel, para qualquer coisa, é reutilizar. Quando você reutiliza, aí eu também incluo doar para quem precisa, já que você não usa, isso é o segundo, porque não gera custo. E o terceiro, sim, aí que vem reciclar. Então, é planejar. Você sabe o que você come, você sabe o seu consumo. Se todo mês você vê, um exemplo, você joga fora um quilo de frutas fora, compra um quilo de frutas a menos. É simples isso. Ok, Pedro, muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Viu, Marcos, o telefone para você de casa participar é o 4006-9211. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, uma carga de 20 metros cúbicos de resíduos de madeira. O material estava sendo transportado ilegalmente e tinha como destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Os agentes constataram durante a conferência da documentação fiscal e ambiental que havia divergência entre as informações que constavam no documento com aquelas levantadas na abordagem. O veículo e a carga foram retidos na unidade da PRF. E ainda falando sobre madeira ilegal, no Amapá também foram apreendidos 15 metros cúbicos de madeira nobre. 12 metros foram apreendidos no município de Ferreira Gomes e outros 3 metros foram retidos no quilômetro 7 da BR-210. A apreensão do material foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Toda madeira apreendida foi encaminhada à sede da corporação no município de Santana, a 17 quilômetros da capital do Amapá. Veículos com tração animal ainda são comuns na cena urbana de Belém e no interior do Pará. A preocupação é com os maus tratos. Os animais debilitados são levados diariamente para a Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, para receberem atendimento no projeto Carroceiro. Esses animais sofreram maus tratos durante anos. O cavalo tem dificuldade de locomoção, foi atropelado e a fratura nunca tratada. Já a égua foi encontrada abandonada na rua. No corpo, as marcas de correntes. Ela está gestante e, sendo fêmea, jamais poderia ser colocada para puxar carroça. Os animais foram apreendidos e trazidos ao projeto Carroceiro. O alvo principal do projeto é evitar maus tratos, dar bem-estar, dignidade para esses animais de tração. Porém, para a gente chegar ao nosso ponto, nós temos que conscientizar, educar e conscientizar o carroceiro que o módulo, a tração, o cavalo, a carroça é o que dá sustento para ele, carroceiro, e para a sua família. Logo, ele tem que tratar bem o animal. Os animais permanecem na universidade até se recuperarem. O problema é que alguns são encontrados tão debilitados que acabam morrendo. Os animais que chegam aqui, através dessas apreensões pelos órgãos competentes, Centro de Controle de Zoonoses, Corpo de Bombeiros, chegam com ferimentos. Muitos deles vêm com escore corporal abaixo do esperado, animais magros, debilitados, com fraturas, chegam a chegar com uma condição em que não é mais possível tratar. Esses animais, eles chegam até a óbito por essa questão. Os veterinários realizam exames, aplicam medicações e fortificam a alimentação. Todo atendimento clínico oferecido aqui dentro do projeto é gratuito. E após o final de todo este atendimento, o animal é microchipado. Para caso ele seja encontrado novamente nas ruas sofrendo maus tratos, seja facilmente identificado. O chip é colocado no dorso do animal. O processo é quase indolor, é como se fosse uma aplicação de uma medicação. Isto aqui é um pequeno microchip, ele é introduzido no tecido subcutâneo do animal, na tábua do pescoço do lado esquerdo. Isso é preconizado pelo projeto. E finalidade principal, identificar aquele animal, porque no meio dos carroceiros há uma troca, às vezes há furto de animais. E a única maneira segura de se comprovar que o animal é de um proprietário é através dessa microchipagem. O atendimento aos animais acontece na sede do projeto na Universidade Federal Rural da Amazônia e de forma itinerante em municípios do interior. A partir de 2009, quando a estrutura física do projeto foi inaugurada, nós começamos a visitar os municípios. As demandas dos municípios, através das parcerias com as secretarias de agricultura, o projeto carroceiro tem as ações itinerantes, onde a gente faz uma parceria com a prefeitura, divide custos e a equipe técnica vai, faz toda essa orientação que foi feita agora em Cotijuba e nós fazemos isso em vários municípios, dependendo da demanda de cada um e das solicitações para a Universidade. E o projeto carroceiro segue para o município de Garapé-Açu, no nordeste do Pará, nos dias 25 e 26 de abril. A ação será realizada em conjunto com o projeto Vida Digna, que faz o atendimento clínico de cães e gatos. Os atendimentos serão realizados na Fazenda Escola da UFRA. E vamos falar de educação. A edição acontecerá no dia 15 de abril, o primeiro aulão solidário de 2014, na Universidade Federal do Pará, em Belém. Os interessados podem fazer a pré-inscrição pela internet. O grupo de estudo é formado por alunos de direito da UFPA e surgiu em 2012. Nesta edição, os professores vão abordar as disciplinas de Física, Língua Portuguesa e Matemática. E para se inscrever, os estudantes pagam uma taxa no valor de R$ 5,00 e doam um quilo de alimento não perecível. Os alimentos são doados para comunidades carentes. E agora você acompanha a previsão do tempo. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Bragança, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 26 graus. Em Capanema, também no nordeste do Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 27 graus. E em Giparaná, Rondônia, o tempo será nublado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus. E você acompanha ainda nesta edição. Saiba quais as propriedades e os usos do jambu. E voltaremos a falar sobre como evitar o desperdício. O Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. Desde a última semana, os policiais militares realizam protestos por questões salariais. As manifestações estão ocorrendo em vários municípios do Pará. Em Ananindeu, os PMs se reúnem em frente ao 6º Batalhão da Polícia Militar. Durante dois dias, eles fecharam a rodovia BR-316 em protesto. Eles reivindicam ser inseridos no projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa que discorre sobre o aumento salarial dos oficiais da PM, que deve chegar a 110% em 2018. O plano prevê que os oficiais recebam reajuste em torno de 11% este ano. No entanto, o aumento de salário contempla apenas os policiais graduados e deixa de fora os praças, que são os soldados, cabos e sargentos. O protesto dos militares paraenses já dura cinco dias. E com as mobilizações, já chega a pelo menos nove o número de municípios que resolveram aderir ao movimento. Segundo a Associação de Cabos e Soldados da PM, além de Belém, os batalhões de Santarém, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Salinas, Paragominas, Itaituba e Capanema participam da mobilização. E ainda falando em manifestações, nesta manhã, estudantes do INPI bloquearam a Avenida Perimetral em Belém. Eles protestam por segurança na área. O protesto começou na Avenida Perimetral. Os estudantes interditaram o trecho da Rua Cipriano Santos e São Domingos, as principais vias de acesso à avenida após o trecho interditado. Eles reivindicam segurança e melhor acesso à escola. Conforme a obra de duplicação da Perimetral, o nosso deslocamento, a nossa chegada e saída da escola e a circulação de toda a comunidade, ela ficou comprometida. Os alunos têm que sair da escola, andar até a Cipriano Santos ou até a Mauriti para poder pegar os transportes coletivos. E nesse caminho, mais de 20 alunos já sofreram assaltos só semana passada. E a gente acha que não dá mais para continuar desse jeito. Fora que, na nossa entrada e na nossa saída, a entrada da escola está completamente comprometida. A gente tem que dividir espaço com carros, com os carros, com os ônibus que passam de manhã cedo, com as máquinas, a lama, os montantes de areia. A logística não foi bem pensada pelo Estado, pelo consórcio que é responsável pela obra. Em uma semana, mais de 20 alunos foram assaltados. M é um deles. Nós fomos assaltados na parada de ônibus, passando um pouco a escola, porque a gente teve que andar, já que as obras estavam lá e a gente não tem parada de ônibus na frente da escola. É uma coisa que é revoltante mesmo, porque eu estou vindo para a escola para estudar e eu fico sujeita a esse tipo de acontecimento todos os dias. Só na quinta-feira, o primeiro dia de paralisação, foram 11 assaltos. Meu sobrinho assistiu 5 assaltos. Então é uma condição que a gente não consegue mais de tensão. Se você perguntar aqui na comunidade escolar, você vai ver que a grande maioria já foi assaltada. As obras na Perimetral começaram este ano. Parte da avenida foi interditada mês passado. Para quem vem pela Avenida Perimetral, no sentido da UFPA em Troncamento, aqui a rua Cipriano Santos é a última parada. É quando começa a interdição da Avenida Perimetral. Os alunos têm que descer aqui neste ponto. Daqui seguem andando rumo à escola. São cerca de 500 metros. E durante este trajeto, eles têm que passar pelo meio dos caminhões e no meio da lama. O protesto dos estudantes seguiu pela Avenida Perimetral até o fim desta manhã. E ainda falando em manifestações, desde ontem, os técnicos administrativos da Universidade Federal do Pará interromperam suas atividades por tempo indeterminado. A greve é nacional e foi votada em plenário no mês de fevereiro. A Universidade Federal Rural da Amazônia e a UFPA de Santarém também realizaram assembleias e os técnicos votaram por unanimidade pela greve. Nesta manhã, a Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal Rural realizou uma manifestação em frente à UFRA, na Avenida Perimetral, em Belém. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, conversando sobre como evitar o desperdício. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. No início, no primeiro bloco, nós falávamos um pouco sobre como, que estratégias utilizar no dia a dia. Nós falávamos, Pedro, então, que o ideal é adequar a porcentagem do que se joga fora à porcentagem do que se vai consumir antes mesmo de isso acontecer, não é isso? É, porque a gente acaba fazendo isso, é demais. Tem gente que tem o hábito, né? Ah, estou de cabeça quente, vai ao shopping e compra uma coisa. A compra vira quase que uma terapia. Nós falamos dos alimentos, que isso é o mais grave, né? Você joga fora comida e água, isso daí nada é mais grave que isso. Mas nas nossas finanças, tem gente que abre o guarda-roupa, tem uma infinidade de roupas que às vezes nunca foram usadas. Isso é desperdício, isso afeta. Se você fizer a conta, sinceramente, do que você joga fora, colocar de um lado da balança e do outro colocar as coisas que você diz que gostaria de ter, que gostaria de fazer, que às vezes uma faculdade, que não tem dinheiro para a faculdade. Às vezes essa faculdade você está jogando no lixo, está indo pelo ralo. A despesa às vezes é essa. Comprar porque está barato é um erro, Pedro? É, às vezes você chega ao vendedor, dá o preço, né? Você diz, poxa, mas está caro. Aí ele olha para você e diz, não, mas parcelamos em 10 vezes, 15 vezes. É o caro parcelado. Vai continuar sendo caro. Então as pessoas compram só porque é fácil pagar. Então você não tem que comprar porque está fácil pagar. Você tem que comprar porque precisa, primeiro ponto. Realmente é necessário? É, segundo, eu posso. Porque precisar é uma coisa, precisar e poder é outra coisa. E aí sim você vai para o preço justo. Então a gente joga muito fora. A reutilização dos objetos e até mesmo dos alimentos, como você citou no primeiro bloco, a questão da casca do abacaxi, né? Essa reutilização é uma forma de gastar menos, de evitar o desperdício? Olha, a gente vê, às vezes a gente esquece o que a gente estuda, né? Às vezes, todo mundo, no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro, segundo ano, nas aulas de educação artística, pelo menos quando eu fiz o antigo primeiro grau, a gente aprendia a reutilizar as coisas. As professoras ensinavam como você fazer brinquedos. Tem tantas ONGs por aí, Fundação Curru Velho e outros lugares que ensinam toda a cidade, um tamanho já, uma certa população, tem alguma ONG, tem alguma escola que ensina a reutilizar. Você refaz, você faz produtos de decoração para a sua casa, muita gente faz para revender. Então, não tem porquê. As pessoas acabam achando que, não, eu vou reciclar. Reciclar é uma coisa, reutilizar é outra. E reutilizar, às vezes, vem antes e é muito mais importante. Para você ter uma ideia, nós fizemos um quadro, só para a gente ter uma ideia do que joga fora de comida. Não vamos voltar para o alimento, mas lembrando que isso vale para quase tudo. O que a gente joga de comida fora aqui, isso é aqui no Brasil. Veja a gente, frutos e hortaliças. De tudo que é jogado fora, 10% é jogado fora no campo. Manuseio e transporte, metade é comida, a gente vê caindo de caminhão. Quem anda muito na estrada vê isso. Nas centrais de abastecimento, onde distribui os alimentos, 30%. E nos supermercados e consumidores, 10%. Isso de tudo que é distribuído. E existe um... No mundo, a gente vê que existem modelos diferentes de países. Tem os países, principalmente aqueles muito pobres, que não têm tecnologia. Eles jogam, eles perdem muito na produção e no transporte, porque não têm tecnologia. Mas quando chega à mesa, eles aproveitam tudo. Por quê? Porque eles são pobres e não podem desperdiçar alimento. Tem no outro lado da balança, países como os Estados Unidos, que tem toda a tecnologia, que não perde quase nada na produção, não perde quase nada no transporte, mas desperdiça quando chega à mesa. Então, e tem países como o Brasil, que perdem da produção, no transporte e na mesa. Agora, a gente já tem uma pergunta aqui, Pedro da Roberta, aqui de Belém mesmo. Ela diz, em nossa região, que vemos tanta água, fica um pouco mais difícil conscientizar as pessoas em relação ao desperdício de água. Fica, isso ela tem razão. Porque a gente acha que essa água está aí, ela não vai acabar nunca. Mas ela acaba. Voltando aí para o colégio, principalmente os estudantes que estão nos vendo, se eles perguntarem para os professores de geografia deles, que regiões do Brasil, ou do mundo mesmo, há 200, 300, 500 anos atrás, tinha água e hoje são desérticas, a Amazônia pode virar desértica, sim. Eu não sou especialista para falar nisso, mas a gente sabe que existe. Então, pergunte para o seu professor de geografia, quem estiver estudando em qualquer série, que ele vai mostrar, ou a professora vai mostrar. Então, é difícil conscientizar, mas a gente tem que saber que essa água acaba. E na Amazônia, ela também está reduzindo drasticamente. Agora, o Marcos Reis, daqui de Belém também, Pedro, ele diz o seguinte, as lâmpadas econômicas são mais caras. Então, vale a pena trocar as antigas, as incandescentes, que são mais baratas, pelas novas que economizam mais? Olha, vale. Vale isso daí, até as companhias de energia, elas mostram, fazem algumas campanhas. O que existe é o seguinte, essas mais modernas, elas realmente são mais caras e elas se pagam. Agora, se elas forem de boa qualidade, algumas duram 3, 4, 5 anos. Se você pagar mais caro por uma que vai durar 6 meses e uma importação, sei lá de que jeito, aí não vale a pena. E elas também, a luz, ela tem uma adequação. Algumas, elas são econômicas, elas ficam permanentemente acesas. Uma luz de uma sala de aula, de um escritório, que você liga e vai apagar 10, 12 horas depois. Outras, como o hall de um apartamento, você está esperando elevador. Outras, elas já não são indicadas. A incandescente é melhor, porque ela gasta menos naquele start inicial dela. Então, o engenheiro, as companhias de eletricidade, elas informam isso, elas orientam. Se os síndicos dos prédios buscaram a informação, elas orientam, sim, qual é a mais adequada. Ok, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que o Pedro Loureiro estará novamente conosco na próxima terça-feira para falar sobre um outro assunto de economia. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre este tema, você pode ainda ligar e a gente responde na próxima semana. O número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Estão abertas até quinta-feira as inscrições para o processo seletivo para as vagas não preenchidas do primeiro curso de formação de tradutores e intérpretes de libras e língua portuguesa da Universidade Federal do Pará. O curso é uma realização do Grupo de Educação Inclusiva da região amazônica da Faculdade de Pedagogia do Campos de Castanhal. E este será o terceiro processo seletivo realizado para o fechamento da primeira turma do curso, cuja prova de seleção ocorre no dia 12 de abril. Para se inscrever no processo seletivo, o estudante deve ter ensino médio completo e ser fluente em libras. As inscrições são gratuitas. A AISEC é uma rede global de jovens que busca desenvolver experiências de liderança. A organização objetiva facilitar o desenvolvimento de lideranças jovens por meios de estágios internacionais e experiências de voluntariado. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, aqui no Brasil, a AISEC já existe há cerca de 40 anos e em Belém há dois anos. Para explicar o que é essa organização e como ela funciona, está aqui ao meu lado a Jamília Queiroz, que é a diretora de marketing. Jamília, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é essa organização. Então, a AISEC é a maior organização internacional gerida totalmente por jovens, segundo a Unesco, que está presente em mais de 123 países hoje. Agora, qual é o objetivo dela? O objetivo da AISEC é promover a paz mundial e também o desenvolvimento da potencialidade humana. Mas hoje, o principal objetivo mesmo é o desenvolvimento da liderança. Agora, existem dois tipos de intercâmbio que a AISEC faz, né? Quais são eles? É o intercâmbio social e o profissional. Mas em Belém, a gente só está trabalhando com o social. O profissional, ele existe para as empresas. E o social, ele é voltado para jovens de 18 a 30 anos. Como é que funciona esse intercâmbio social? O jovem, ele procura a AISEC através do site. E aí, a gente marca uma entrevista com ele, ver se ele está alinhado com os valores da organização também. Porque é importante que o jovem, ele saiba o que é o social, é importante que ele saiba o que é o trabalho voluntário. E aí, se ele passa na entrevista, a gente auxilia ele. Ele vai trabalhar num outro país, em que ele trabalha numa organização também do terceiro setor. Hoje, ele pode trabalhar nos setores de comunicação, ensinando higiene bucal para as crianças, pode trabalhar com eventos para promover essas ONGs, enfim. Tudo que tem a ver com o terceiro setor. Exatamente. Tudo que tem a ver com o terceiro setor, ele pode trabalhar. Dentro dos países que são foco hoje, que é a América Latina, o Leste Europeu e a Ásia. Agora, qual a importância dessa formação? O jovem, hoje, quando ele sai da universidade, ele não sai preparado para o mercado de trabalho. Ele não sai preparado para ser líder, que é o que as empresas estão pedindo hoje. Ele não quer só o profissional, ele quer o profissional e o líder. Então, quando ele vivencia uma experiência de intercâmbio num outro país, ele volta muito mais preparado. Porque ele vai estar dentro de um ambiente multicultural, desenvolvendo a liderança. Ele vai trabalhar num terceiro setor, em que, por exemplo, ele não tem recurso nenhum. Então, o que ele não vai poder fazer dentro de uma outra organização com todos os recursos? E sem contar que, quando ele volta para o país dele, ele volta muito mais ciente dos problemas que existem nos outros países. E ele volta querendo fazer mais também. A gente já teve N casos de pessoas que foram para outros países, desenvolveram trabalho social, que, na volta, vieram, entraram na ESEC também, para desenvolver esse trabalho social. Porque perceberam que o país dela também estava precisando bastante. Jamile, muito obrigada por suas informações. Lembrando que, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa organização, pode acessar o site da ESEC. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de solidariedade. Hoje acontece em Belém o projeto Todos por Um. 15 artistas de diferentes gêneros musicais se apresentam com o objetivo de arrecadar recursos para o tratamento de Ulisses Manassas, representante do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, acometido por câncer. O show será no Parque Musical do Teatro Gasômetro, a partir das 8 horas da noite. Entre os artistas que se apresentam estão Andréa Pinheiro, Lia Sofia, Marco Monteiro, Nilson Chaves, Paulo Moura, Salomão Habib e trio Manari. Em Belém, o Infocentro do Núcleo de Esportes e Lazer da Secretaria de Estado de Educação está com as inscrições abertas para cursos gratuitos de informática básica e avançada. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos ao todo serão ofertadas 96 vagas a todas as pessoas que buscam a capacitação e também a inclusão digital. As inscrições iniciam nesta quarta-feira, dia 9 de abril. Os interessados devem ver aqui a sede do Núcleo de Esportes Lazer, que fica no bairro do Marizal, e fazer a sua inscrição. As inscrições encerram no dia 22 de abril, no horário de 8 ao meio-dia. Os interessados devem trazer a cópia do RG, o Certidão de Nascimento, e também do comprovante de residência. As aulas iniciam no dia 22 de abril, com turmas pela manhã e também à tarde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O jambô é uma hortaliça bastante consumida no estado do Pará. A produção dura o ano inteiro e pode ser encontrado em supermercados e feiras livres do estado. Conheça melhor as propriedades e os usos dessa hortaliça na reportagem de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato. Uma hortaliça fácil de ser cultivada e com componentes muito estudados por pesquisadores e cientistas. Mais um componente que é aquele que chama a atenção é um chamado espilantol, que é realmente aquele que traz as características para as quais o jambô é conhecido. É o caso, por exemplo, daquela sensação de anestesia que dá ao consumi-lo. No Pará, ele está presente principalmente na deliciosa mistura do tacacá, com tucupi, goma e camarão. E a culinária hoje é o carro-chefe do jambô, que é conhecido no mundo inteiro por seu sabor inigualável. É o nosso forte. O jambô hoje se difunde no mundo todo como um produto único na culinária, que nenhum outro produto consegue atingir as características que ele tem, principalmente quando você alia ao nosso tucupi, ao nosso suco de mandioca e à pimentinha de cheiro. Então ele cria uma condição culinária que hoje é buscada no mundo todo. Mas as pesquisas apontam que não é somente na culinária que o jambô ganha destaque. Suas propriedades atraem a atenção das áreas da medicina e de cosméticos. Bom, dentro das propriedades do jambô, hoje há componentes com características já comprovadas de poder anti-inflamatório. E esse espilantol, especificamente, ele tem uma ação anestésica. Ele é usado tradicionalmente no interior da Amazônia como um componente anestésico pela população rural. Mais recentemente, a cosmética vem trabalhando fortemente também com esses produtos na produção de cremes, de substâncias que são rejuvenescedoras, mas na questão facial. Então elas atuam diretamente na musculatura facial, tornando a pessoa com a pele mais frágil, mais bonita. Uma hortaliça típica da região amazônica, com uma safra que dura o ano todo. Pode ser cultivada em solo e dura cerca de 50 dias para a colheita. No campus da Universidade Rural da Amazônia, em Belém, o jambô é cultivado usando a técnica de hidroponia. Aqui, 55 dias é o processo que a gente leva para retirar a ilha. Mas em 40 dias, a espécie, a planta, ela vai estar já pronta para consumo. Aqui a gente trabalha também o sistema em cultivo em solo, né? Mas a gente trabalha com os outros alternativos, que seria o uso da hidroponia para cultivo. Então o jambô na hidroponia é uma alternativa para o produtor, se a gente não tem uma área para trabalhar, seria trabalhar no cultivo do jambô na hidroponia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho